Naná, naná, naná Naná, naná, naná Hoje eu acordei pensando em você Os dias passam, não consigo mais te esquecer Os momentos mais bonitos que a gente viveu Vai ficar pra sempre Nesse peito meu Amor Vem e me agarra, me aperta e me vê Desse jeito, menina, me vira a cabeça Não consigo mais te esquecer Vem e me agarra, me aperta e me vê Desse jeito, menina, me vira a cabeça Não consigo mais te esquecer Me faz viver Me escuta Hoje eu acordei pensando em você Não consigo mais te esquecer Vem e me agarra, me aperta e me vê Desse jeito, menina, me vira a cabeça Não consigo mais te esquecer Vem e me agarra, me faz viver Vem e me agarra, me aperta e me vê Desse jeito, menina, me vira a cabeça Não consigo mais te esquecer Vem e me agarra, me faz viver e me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra e me agarra, me aperta e me vê Me faz viver Me faz viver Me faz viver Sou teu ar Me faz viver Sou teu ar Sou teu ar Sou teu ar